Eu me empolguei demais Meu amor pra você foi pouca coisa, um tanto faz Eu me deixei levar Nos seus beijos que era bom e tão difícil recusar Mas faltou alguém em você Que agora eu vou te dizer Sabe o que faltou pra gente Faltou amor, faltou Faltou paixão, faltou Faltou você na minha cama Sabe o que faltou pra gente Faltou pegada amor Luz apagada e flor Faltou você na minha cama Eu me empolguei demais Meu amor pra você foi pouca coisa, um tanto faz Eu me deixei levar Nos seus beijos que era bom e tão difícil recusar Mas faltou alguém em você E agora eu vou te dizer Sabe o que faltou pra gente Faltou amor, faltou Faltou paixão, faltou Faltou você na minha cama Sabe o que faltou pra gente Faltou pegada amor Faltou pegada amor Luz apagada e flor Faltou pegada amor Se um não quer dois não amar Se um não quer dois não amar